Em 2014 também, quando você, a outra franqueada entregou e tudo, como foi esse processo de você, até você entender que era pra você aquilo e você aceitar, levou muito tempo? Na verdade, eu não entendi, eu entrei num processo de tristeza muito profunda. E meu marido, na época, ainda era vivo, e ele se incomodava com aquela tristeza que eu sentia no meu coração. E aí um dia ele disse, minha filha, se for pra eu lhe ver assim, definhando, vamos ver como é que faz pra ter uma franquia disso. E naquele momento, porque eu não tinha, até então eu não tinha a menor pretensão, nunca, e naquele momento deu um start. E aí eu tinha também outros colegas de caminhada dentro do Instituto, né? E que me apoiaram, que me incentivaram. E a partir daquele momento eu tomei a coragem, fui a São Paulo, fui a matriz do Instituto, me apresentei. Ficou muito tempo sem uma... ficou assim... Eu acredito que uns seis a oito meses, aproximadamente. E aí eu fui, me apresentei mesmo, né? Fui lá com a minha verdade, e me apresentei ao Instituto, deixei lá uma proposta, e dias depois eu fui convidada pra retornar pra uma reunião, e lá aconteceu todo o processo. Tchau, 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 tchau.